Dá uma olhada na curva, isso aqui se triangula absolutamente, sabe o que é foda do Jettel, a cada modificação que a gente faz na p*** do carro, a gente fica mais feliz, você já percebeu isso né, só que pra gente que gosta de desempenho, a pior coisa que você pode fazer no escapamento é algo desse tipo Nossa, tá parecendo um GTI, viado Fala mesmo dos seus aleijados, Thomas Shelby na voz, esses caras... Tomo o que? É o Thomas Shelby, não consegui arrancar o pneu, é, alívio de peso Olha o bonito aí, ó, peraí que teve um problema de funilaria aqui, furou o pneu? Bom demais, bom desão Ó, sabe o que a melhor parte? Ainda tá há tanto tempo na oficina que a gente tá ajustando as coisas e não sei o que, e trocando peças, a gente nem usa o carro, olha como que o bagulho tá Não, fizeram um ramadinho certões com o carro Sabia que existe um negócio de chamar lava rápida? Ô, eu vi você no vídeo do utilismo Ah, tem M2, a gente fez aquela M2, ficou legal pra caralho Qual é o que é o da hora que você fez aqui de, eu digo de youtuber ou algo assim? Olha, M2 do Lucas Nossa! Ô, TT do Mítico C63 Agora sim, agora sim Fiz o coletor do Subaru Fiz... é, muito carro Tem um monte de vídeo lá no YouTube, lá não lembro O escape do... o Deluca você fez pra sair de lateral, com até o FBO ali, ficou muito louco Ele queria fazer aquela gotinha, né, que o pessoal usando drift, a gente fez também com a plaquinha da FBO A best bar dele que a gente fez também Ah, também é só escape Não, tudo que tem escape, pressurização, best bar, tudo que mexe com metal aí, solda, a gente faz tudo Tá dentro de todos os projetos 3-3 sim, essa é a minha meta, véi Esse carro é legal demais, né É a minha próxima meta, bem próximo, se Deus quiser Porsche, qual que é? Essa é a Macan? Essa é uma Macan 2.0, que vamos fazer uma instalação de downpark E aqui temos uma A3 Aqui é uma A3 2.0, também vamos fazer escape de filmox completo Cadê os meus abafadores? Ô, esse tá chorando aí, é muito louco, né Curtiu? Tá rolando aí Essa daqui é a peça Você tá zoando que é só esse daqui É Veto, você viu o tamanho dos meus abafadores? É, então Esse daqui dá pra gente colocar mais um pequenininho daquele lá, se não quiser nada muito alto Mas esse daqui costuma ficar bom Eu gosto de ronco mais grávidas Mais grávidas Mas esse abafador ele deixa o ronco bem grávidas Acho que vai ficar legal, você vai curtir É, vamos mostrar como é que tá o ronco agora pra gente fazer um comparativo pra galera Melhorar muito isso aí É, tem muito melhorar nesse carro Não rola um descontinho pra seguidor, não? Eu acho que rola, vamos conversar, vamos negociar isso daí Eu gostei disso Eu sei de todo lugar que eu vou, peço desconto pro seguidor Porque a galera acaba assistindo o vídeo com o tempo, né Claro É normal no Jekyll colocar esses uns 3 polegados? Sim, a gente faz bastante É, a maioria Principalmente quando tem turbina trocada tem que ser Dá pra montar duas e meia? Dá Mas não é o ronco ideal Se tá procurando potência não é o ideal Eu vou fazer assim rapaziada Vocês já viram, tem bastante vídeo do ronco do carro Eu vou fazer um outro vídeo mostrando o escape pronto E aí eu vou mostrar pra vocês como é que tava e como é que tá Um outro vídeo já mostrando também o ronco Fechou aí ó, quem quiser Só chamar o Gustavo Chama a gente lá, arrobafbo.escape com o Instagram E também tem WhatsApp lá, chama a gente Vamos fazer orçamento e descontinho, né Continho pra quem assistiu o vídeo aí Noventa por cento de desconto No mínimo, brincadeira Brincadeira Os noventa ele paga e os dez por cento eu pago Fechou? Gatão Obrigado pela parceria Valeu Valeu E amanhã eu venho custar o carro Rapaziada, cheguei agora Esse aqui é o Fusca dele Ele acabou de falar, só um spawnerzinho Viado Quer mostrar já ou não pode? Vai, vai, só pra começar Bom, essa labareda que vai soltar, velho Nossa senhora Sensacional, velho Agora mudou, né? Já soltava fogo com 2 polegadas, imagina com 3 Agora vai vir Rapaziada, eu preciso mudar muita coisa no carro O próximo é roda e pneu Mas, mano, o bagulho tá com o ronco Presão Nossa, mas soltava com a labareda fudida, velho Fica quentinho hoje Imagina, mano Duzentos e cinquenta por hora Quatro mil rp Deixa eu ver Ele gostou mais que a gente Pode juntar a cara, velho Tá na reserva, tá aberto? Ele vai sair com o carro, quero ver Aí, ó, o Jetta já com o ronco novo Vou passar o final de semana com o carro dele Nossa, tá parecendo um GTI, viado Caralho É o Jetta i É o Jetta i Ô, o bagulho tá bom demais Sabe o que lembrou? Ronco de Fusca TSI Não, velho A fusca dele tá isso aí, ó Tá isso aí, velho Tá isso aí, velho Tá isso aí, velho Eu tô sem palavras, né, viado? Ô, foi ruim demais, velho Ô, real Real, real Eu gostei Nossa Eu gostei e não foi pouco Eu fiquei com muito medo Eu mandei até no Instagram Pra quem assina o Post de Friends lá Eu já postei tudo que tava acontecendo Em tempo real lá, né? E aí eu coloquei, mano Eu tenho medo do ronco do Jetta Eu já vi ronco do Jetta feio pra cacete E eu não sei o que tinha de setup Mas o meu ficou muito louco, velho Você imagina tomar Shelby chegando Isso porque a gente só vê ele saindo Você imagina não, mano Eu quero, mano, pegar esse carro na estrada E aí, mole, gostou? Ô, eu tirou a reação, velho Eu não esperava, juro Eu não esperava assim Eu esperava, tipo Como ele já trabalha, né? Só com o carro, você tem a Audi A3 A Nils tava aqui, o Fusca Tem uma Meca ali O cara, pra chegar nesse nível Ele já tem que ter um conhecimento avançado, tá ligado? Cara, eu sabia que ia ficar legal Já passou um pouco o Jetta Mas eu fico medo de ficar num ponto que eu não gostasse Ou algo muito estranho Mano, tipo Da minha expectativa ele dobrou, tá ligado? Sabe o que é foda do Jetta? A cada modificação que a gente faz na porra do carro A gente fica mais feliz, você já percebeu? Não, agora o carro tá tesão Aí muda, caralho Agora o carro tá tesão Imagina na hora que fizer um mapa novo Que vai vir acertadinho No? 290, 300 cavalos de roda A DV+, ainda fazendo uns Eu preciso achar a DV+, original, tá ligado? Inclusive A gente se desgraça com o meu carro, velho Se você tiver uma DV+, original aí do Jetta 200 É, chama nóis aí, velho Tá mal difícil achar a original Só achei um monte de falsa, mano Aqui que vai ele parado no Jetta Que é no Jetta pra você cortar o limitador, você coloca entre o P e o R, aí você acelera, ele não limita o giro. Você colocou no PR ali, né? Sim. Saiu o backfire. Saiu? Saiu. Não backfire, né? Mas eu tava andando, teve uma hora que deve ter dado um que fez um barulho, aquele... Você vê que é o fogo mesmo. E aí, ficou bom de fora? Nossa! Gato, eu falei no vídeo aqui, se minha expectativa era 10, foi pra 20, tá ligado? Aí eu fiquei feliz. É verdade, Gato, você mandou um puxa. E esse... Olha o pneu, tá murcho, ó. É, ficou o que eu falei. Ah, se liga, trouxa. Conta aí pra gente, o que você fez, Gato? Eu vou subir no elevador. Mais fácil que contar é a gente ver, peraí. Na A3 tá quase 19, né? Parece. Acho que é 19. Acho que é 19. Tem esse carro que você tinha antes ou não? Parece que sim. Peraí. Nossa. Mano. Olha a curva que faz o barulho aqui, ó. É, parece que tá uma corrida. Parece. Não, sabe o que eu achei mais foda aqui? Ah. O cuidado dos caras pra mexer no escapamento, mano. Olha, mano. Olha a ação. É, hein, Tom? Não é um bagulho tipo, nossa, fizeram por fazer. É, só encaixa aí. É. A gente tinha jogado fora. Não, ainda não. Guardei essa parte boa. Nossa. Aqui, além da polegada, né? Que a gente tava fazendo, dá uma olhada a curva. Esse aqui se triangula absurdamente. Absurdamente. Tá assurgando no carro. Absurdamente. É tipo você querer sair e não sair, tá? É uma garrafa de Coca-Cola. É. Vem grande aí. Eu tô falando meus stories. Aqui estava com abafadores ótimos que são da RR. Inclusive, são parceiros nossos. Isso aqui é normal, esses buraquinhos? Eles têm buraco de escoamento. O líquido de combustível, às vezes, fica aqui dentro. Então, eles fazem esses furinhos pra não ficar dentro do abafador. Então, assim, são abafadores ótimos. A única questão que tava nesse escape, realmente, é como foi feito o processo. Você vê a diferença de tubulação aqui, curvas mal feitas, solda muito mal feita. Gente, realmente, o tamanho, olha. Olha nesse daqui, ó. Você vem daqui, ele vem com uma medida. Aqui ele corta. Aqui ele já aumenta um pouco. Na curva ele diminui. E é uma curva absurda. Exato. O cara meteu a curva do S no meu carro. É, o S do Senna. Tem leite, né? Aqui é a mesma coisa. Vamos olhar, pessoal. Só aqui, pra gente que gosta de desempenho, cara, a pior coisa que você pode fazer no escapamento é algo desse tipo. Imagina puxar agora que o carro vai estar mais rápido. Porque querendo no carro já vai ganhar potência, não precisa nem me acertar. Eu vou acertar o mapa, mas não precisa pra ganhar potência. Não é necessário, assim, acertar o mapa por causa do escape. Mas se conseguir dar um pelinho a mais... Eu vou começar a levar um elevador pros eventos, pode mexer o carro assim. Não vai estar bonitão? Porra. Deixa alguém pra limpar o estacomento. Olha o bagulho. É perfeitinho, velho. Vocês tiveram que montar essa parte aqui pra colocar essa parte de cima? Não, a gente vem fazendo. Aqui, na verdade, você vê uma flange, né? Então a gente faz o escape até aqui. E essa outra parte a gente faz fora, depois só junta na flange. Ah, que da hora. Aqui, no tecido, carro mesmo, não precisa mexer absolutamente nada. Só a parte do escape mesmo. Então aqui a gente fez desde o downpipe, né? Aqui você tá usando o downpipe da Nova, você comentou, né? O downpipe da Nova de 3 polegadas. Então pra manter já o mesmo padrão, 3 polegadas aqui pra trás. Agora o inox 604. Nossa, que da hora, velho. O inox que era de inox no downpipe? Ele é inox, mas os da Nova Recensão são inox 409. Os dois são inox, a única diferença é que o 409 é um padrão montador original. Então você pode ver que as curvas dele, elas são feitas na máquina. Não são, por exemplo, curvas manuais. Basicamente a mesma diferença. Mas pra downpipe mesmo, o pessoal até indica bastante 409. Acaba sendo um material mais resistente por conta da variação de temperatura. Então é um ótimo downpipe que você tem. Tem que ter a temperatura da cor. Sim, exato. Então aqui você tá num ótimo downpipe também. A parte de escape aí no 304 fica legal. Meu carro não vazou nada, né? De óleo, água, nada. Tava aqui, ó. Absolutamente nada. Meu carro tava com bastante fazamento e a race resolveu tudo, mas não. Você fica com aquele receio, não vai que aparece mais alguma coisinha. Você pode ver que o carro tá... Tá bem sequinho. Tá bem sequinho. Agora tá muito pressurizado certinho. Olha que da hora aqui, ó. E eu vou te falar, eu dei uma puxadinha ali, o carro não. Modelo, bota aqui. O que? É que serve com o problema, ó. No botão... Aqui, ó. É, ele fica realmente dando uma... Esse acelerador. Ó, ó, ó. Mas, irmão, assim, na hora que enche mesmo, segundinha, terceira... Impressionante. Você deixou só esse abafadorzinho? Só esse aqui, ó. É exatamente o mesmo setup que eu uso no meu carro. Você disse que sua mulher não reclama, então tá bom. Vamos pra praia, ela vai tranquilinha. Quantos dias normalmente demora pra fazer um trabalho? Aqui desse aqui a gente teve que fazer um processo especial pra você fazer por gente. Você vai dar um rolê com o carro hoje, mas normalmente a gente pede em média uns dois dias pro carro. Sempre a gente tá com a loja cheia, então pra conseguir atender o pessoal também, não atrapalhar com o prazo, eu peço de um dia pro outro. Mas assim, ó, um cara vem de longe, do interior e tal. Puta culpa, eu tenho que levar o carro de manhã e preciso voltar pra minha cidade. Pode chamar a gente, a gente agenda certinho, faz num dia também, dá pra fazer. Igual a gente fez aqui. Mas é questão de acertar agendas mesmo. Mano, brigadão, Gabi. De verdade, mano. Tô muito feliz. Legal. Feliz. E agora é hora de não acelerar do limite da via, né, mas só testar. Chegar a 50 e frear, tá ligado? Aqui não é autobanco. Ó, rapaziada, antes de tirar o acelero, ele vai puxar o carro pra poder tirar foto na frente do logo. Vai lá, rapaziada. Se você quer fazer esse escape, faz seu orçamento agora nesse Instagram aqui. Ui! Ô, viado, você tem noção de que, tipo, há uns anos atrás, você tava saindo de uma oficina com difusor, felizão, acelerando, que tem idiota na... Com o carro motor original. Com o motor original e agora você tá, tipo, com um carro todo 100% modificado hoje, pode falar. É, tem mais nada original no próprio. É. Ah, tem os vidros, né? Só tá com isso aqui. Bom, é isso aí. Você já virou um pouquinho do Jetta. Agora é o acelerinho à noite. Acelerinho não. Fechou. Agora é a hora dos aceleros, né? Que todo mundo quer ver. Agora, pra galera, vai passar em 2 segundos, pra gente vai passar em 5 horas. Tchau, obrigado. E aí 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 E aí